Música Olha, eu acredito que foi uma semana muito proveitosa. Pela primeira vez são atletas que estão começando a representar o nosso futebol brasileiro. É a primeira vez que esses atletas estão aqui na Granja Comari e são jogadores que estão vindo muito bem adaptados dentro dos conceitos do novo futebol brasileiro. E eu acho que isso facilitou demais essa semana o nosso trabalho. Nós teremos já a semana que vem uma próxima convocação com outros atletas e acho que cada dia que passa eu fico muito feliz com o futebol brasileiro porque esses atletas vêm melhores para nós e isso vem através dos treinadores do nosso Brasil que estão se especializando e se capacitando cada vez mais. É uma experiência fantástica, sensacional. Tive a oportunidade de ser convocado pela primeira vez. Vem sendo uma semana de muito aprendizado, uma semana muito produtiva e que com certeza os atletas que aqui estão essa semana vão sair daqui amanhã muito melhor do que chegaram na segunda-feira. O Gui é uma pessoa fantástica, um amigo de longa data, que tem um conteúdo muito grande e que com certeza agregou muito aqui na nossa formação como profissional também. Olha, mais uma vez eu acho que a CBF está de parabéns. Eu acho que isso é muito importante sempre estar trazendo profissionais, tanto na questão técnica, da preparação física e treinadores específicos, treinadores de goleiro. Eu acho que isso é muito importante. É troca de informação, é troca de trabalho e nada melhor de compartilhar tudo isso que nós estamos vivendo hoje na seleção brasileira.